Música Agora a gente está pegando a fila Um monte de gringo aqui Para pegar a pulseirinha Para partir de Salvador Até Morro de São Paulo Música Aqui a gente está no ferro galera 40 minutos até chegar lá na ilha E está cheio Está estrumbando Está tipo Titanic Ainda bem que não tem iceberg aqui no Brasil Está rolando uma competição de som aqui A galera ali com funk E o cara vendendo somzinho ali E é isso E a Alessandra Ele já se acomodou aqui Música 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 Recapitulando A gente pegou o primeiro Mavan Um barco Então pegamos um ônibus de uma hora e meia E agora a gente está no último barco Que é 20 minutinhos e a gente já vai chegar em Morro de São Paulo Música Música E 10 malas pequenas Se quiser economizar vende mochila Ou Pouca roupa E morreu A gente pediu um braço para dividir Eu e a Alê Frango, arroz, feijão E... E pedimos dois chás gelados que elas falaram que é a especialidade da casa Música Como a gente sempre fala galera O legal de viagem é conhecer as pessoas As pessoas fazem a viagem Como a gente conheceu essa galera do Chile Muita gente boa Já viemos aqui com eles Olha a Bessandra mandando ver aqui Nossos amigos chegaram Olá Aê Chile Viva Chile Aê, tá vendo? Música Música E aí gente Acabamos de chegar aqui Na primeira praia Dizem que essa primeira praia É a mais cheia mesmo Então gente, estamos aqui no receptivo Da praia 2 O mais legal é que a pousada Vila Maharo Ela dispõe de vários horários Vou passar aqui para vocês verem De tanto saída do hotel Quanto para a praia 2 aqui Quanto da praia 2 para o hotel Então eles se encarregam de todos Ah, vou passar Então eles se encarregam de todos esses trajetos aqui para a gente E o carro acabou de chegar Depois de tomar uma van, um barco, um ônibus, outro barco, andar a pé, um estilómetro, chegamos na última van que vai deixar a gente direto no hotel Então saímos de lá às oito Agora são quatro e vinte Quatro e vinte Olha só Quatro e vinte É que a gente parou para comer A gente chegou aqui em novo às duas da tarde Às duas da tarde vió do o amig Se inscreva. Se inscreva. Se vocês pensaram que a festa aqui vai acabar por causa da chuva. Se inscreva. 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 Então bora que eu quero comer essa lagosta agora hein. Agora sim a Alessandra vai comer lagosta hein. Olha que legal eles acendem o pó de café e aí espanta as moscas da mesa. Nunca vi isso ó. Eita agora sim a Alessandra é o que você tá esperando. Pimenta. Pimenta. Nós aceita também. Opa aí sim. Tá bom. Ah beleza. Um bom mostro. Valeu. 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 E aí gente. Alessandra. Perdi essa nada do pouco. É ué. Valeu. 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 Vamo ver se o Lu é bom de escalada hein gente. A Alessandra vai entrar no ar pra ver se a pele dela melhorou, né, galera? Fez a tapioca e já mandou com o quê? Doce de leite, banana e morango. O que você pensa sobre a tapioca? Já é praticamente... É gostoso e é muito bom. Você abriu a tapioca em Israel. Nós estamos no país. Nós vamos comer.